O Partituras de hoje apresenta o concerto realizado pela Orquestra Sinfônica Brasileira em homenagem a três ex-diretores da Sala Cecília Meireles, João Guilherme Ripper, Jean-Louis Teumann e Miguel Proença. Com a regência de Lee Mills e a participação especial da soprano Angélica de la Riva, o concerto traz no repertório obras de Cláudio Santoro, Félix Mendelssohn e João Guilherme Ripper. No ar, Partituras. É uma alegria muito grande para mim, é a primeira vez que eu canto com o SB. Tem muitos músicos na orquestra que são amigos de longa data e que já fizemos música e outros concertos juntos. Mas é uma estreia com o SB e não deixa de ser emocionante, né? Você, depois de tantos anos fora de casa, voltar para casa. E a nossa orquestra sinfônica brasileira. E que oportunidade e que honra estar fazendo parte dessa homenagem, que é a homenagem aos três últimos diretores da Sala Cecília Meireles. E eu vou estar interpretando cinco poemas de Vinícius de Moraes, do João Guilherme Ripper, que é um poema sinfônico lindo. O Ripper escreve muito bem para a voz e uma orquestração muito bem feita. E é uma honra e um privilégio estar fazendo parte dessa abertura de temporada. Eu amo interpretar a música brasileira, ainda mais do Ripper, que também é a primeira vez que eu canto alguma coisa dele, que é um compositor que eu já admiro há muitos, muitos anos. E é a primeira oportunidade que eu estou tendo. Minha peça chama-se Cinco Poemas de Vinícius Moraes. Ela é fruto de uma encomenda da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, feita em 2013. E lá foi estreada, sob regência de Alondra de la Parra, e com o solista Carmen Monarca. E são cinco poemas. Eu escolhi esses poemas tentando criar um arco dramático, mostrando um pouco a origem, que é um primeiro poema, chama-se Uma Música Que Seja, que fala um pouco sobre o aparecimento do som, o aparecimento da música. O segundo poema é O Poeta Aprendiz, que fala do jovem Vinícius Moraes. O terceiro poema, O Poema dos Olhos da Amada, que é uma canção rasgada de amor, com muita influência da Bossa Nova. O quarto é A Lapa de Bandeira, que tem muito a ver com isso aqui, onde nós estamos, porque Manuel Bandeira, grande amigo de Vinícius Moraes, tinha um apartamento aqui atrás, da sala Cecília Meirelles. Ele fala, por exemplo, de Santa Tereza, do convento, tudo o que ele via quando ele ia à casa do Bandeira, como quem vai a um farol. É o farol da poesia, como ele classifica. E, finalmente, a partida, que fala da morte, fala da finitude, mas de uma forma, de uma maneira muito carnavalizada. Eu coloquei isso como um grande ponto de Macumba, em que ele sai. Isso é uma coisa, uma referência a quando o Vinícius, no final da vida, vai morar na Bahia e, enfim, flerta muito com essa cultura afro-brasileira. Então, procure dar um painel, Vinícius Moraes, através das suas próprias palavras e através da minha música. Como a música, quem sabe, como os mais belos armóricos da natureza, A música, quem sabe, como a som do vento, a cornavala dos navíos. A música, quem sabe, a cornavala dos navíos. A música, quem sabe, a cornavala dos navíos. A música, quem sabe, a cornavala dos navíos. E terminiu em ferro Na música que seja Na música que seja Na música que seja Na música que seja Lantanar o deserto Como a música que seja Como amada A silêncio O amor O passarou Kipope Música 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 Eu fiquei super feliz de ter a oportunidade de programar há um ano e pouco da sala. A gente fez várias estreias. Uma das mais importantes foi de fazer a integral da Sinfonia de Schubert, que é uma coisa que nunca foi feita no nosso país. A integral fazem geralmente duas ou três no máximo. E todas as Sinfonias de Schubert são absolutamente maravilhosas. O público era um dos meus objetivos principais. O outro objetivo que era muito importante para mim era do músico, sobretudo do nosso músico brasileiro, mas também tivemos muitos internos. Mas eu queria que o nosso músico brasileiro sentisse que a Sala Sile Meirelles é a casa deles. A sala, para mim, é um espaço que significa muito na minha carreira. Porque eu já fui diretor da sala há muitos anos atrás, há 30 anos atrás, eu creio. E desde aquela época, eu acho a sala um espaço extraordinário para fazer música, um espaço onde o talento realmente aparece, onde o público se comunica realmente com o artista. A sala tem todas as condições, a acústica, envolve o artista. Existe realmente uma mistura do piano, do público com o artista. Também o aplauso chega muito melhor ao artista. Isso é uma coisa que envolve muito, que dá essa atmosfera completamente diferente de qualquer outra sala de concertos do Brasil. Eu considero a Sala Sile Meirelles como a sala mais completa, acústica e acolhida aos artistas. Está sendo homenageado? Eu não sei. Nunca pensei nisso. Acontece, às vezes, de as pessoas reconhecerem nosso trabalho, coisa que é muito boa e que a gente fica feliz de ter o reconhecimento do trabalho feito. Eu vou tocar o primeiro concerto de Mendelssohn. É um compositor que me acompanhou a minha vida inteira e que eu adoro. Então, é uma boa companhia para mim. Eu espero que seja uma boa companhia para o público também. Eu espero que seja uma boa companhia para mim. Eu espero que seja uma boa companhia para mim. Eu espero que seja uma boa companhia para mim. Eu espero que seja uma boa companhia para mim. Eu espero que seja uma boa companhia para mim. Eu espero que seja uma boa companhia para mim. Eu espero que seja uma boa companhia para mim. Eu espero que seja uma boa companhia para mim. Eu espero que seja uma boa companhia para mim. Eu espero que seja uma boa companhia para mim. Eu espero que seja uma boa companhia para mim. Eu espero que seja uma boa companhia para mim. Eu espero que seja uma boa companhia para mim. Eu espero que seja uma boa companhia para mim. Eu espero que seja uma boa companhia. Eu espero que seja uma boa companhia para mim. Eu espero que seja uma boa companhia. 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 Eu espero que seja uma boa companhia.